Vegapunk finalmente revelou o motivo pelo qual o mundo afundou na guerra 800 anos atrás. Enquanto o mundo ainda está parado processando a mensagem que o cientista está transmitindo, muitas verdades e revelações estão sendo trazidas à tona. A luta em Egghead está chegando ao fim e falta apenas todos se juntarem para que a fuga seja concluída. Nesse processo, um preço grande foi pago em troca da verdade. Mas conhecendo o Luffy e seus amigos, eles não deixarão isso barato. Pode não ser agora, mas em um momento próximo ele vai vingar essas mortes e com certeza tudo o que o Tio Punk deixou para eles será usado para a vitória nessa guerra que perdura por quase um milênio. E se tem outra coisa que vem perdurando nos últimos capítulos é a reação das pessoas ao redor do mundo a essa mensagem que está sendo transmitida. E não poderia ser diferente porque realmente é um conteúdo muito específico que vai fazer com que todas as pessoas ali presentes sejam empaquetadas de alguma forma. E eu acho muito interessante como o Oda resolve fazer isso, trazendo até personagens que na verdade poderiam ter sido excluídos da obra há muito tempo. Então vamos só fazer uma relação rápida a nossa história de capa que continua sendo a saga de Yamato nessa jornada através do País de Uano. Lá ela está esperando um bentô, um almoço, várias marmitas sendo preparadas por Otoko e por Hiyori. Para muitos aí é a futura esposa do Zoro, não é mesmo? Brincadeiras à parte, estamos vendo aí essa saga e possivelmente ela continuará até que os nossos guerreiros do País de Uano sejam requisitados novamente para se juntarem ao Chapéu de Palha na Grande Guerra Final. E falando na capa relacionada ao País de Uano, logo o início do capítulo continua de onde o último parou e nós vemos o País de Uano, só que dessa vez como o Monosuke, Kim Emon, Otama, Shinobu comendo dangos. E aí é claro que o grande Shogun do País de Uano faz essa pequena relação. Então quer dizer que Joy Boy era um pirata assim como o Luffy, Kim Emon que é tido como o maior gênio de todos os bainhas vermelhas, mas a gente sabe que na verdade ele não é, não percebeu que o seu Shogun é capaz de ouvir a voz de todas as coisas assim como o Roger foi. E isso pessoal é uma técnica meio que necessária para você ser alguém poderoso e influente nesse mundo, porque se você não consegue ouvir essa voz, você não consegue se comunicar com outros seres, por exemplo o Rei dos Mares. E é por isso que o Oda deixou muito claro no final de um ano de que sim o Mono será reconhecido no futuro como o maior Shogun que o Uano já conheceu. Avançando para a base G4 da marinha, onde nós temos uma prisão lá para prisioneiros não tão poderosos, nós vemos Damaru Black e a sua gangue de copiões estando presos. E dessa vez eu não sei porquê que o Oda sempre traz isso daqui para a gente. Eles estão fantasiados de piratas do Kid. Sim, eles largaram mão de quererem se passarem pelo chapéu de palha lá em Sabaody. E agora estamos se passando por Eustace Captain Kid, que sinceramente não sabemos se está vivo ou se está morto. Seria até meio que uma alusão engraçada do Damaru Black fazendo essa representatividade para relatar que a vida do Kid finalizou como uma comédia, não é mesmo? Mas eu não queria que seja isso. Realmente acho que o Damaru Black aqui é apenas uma representatividade do Oda para mostrar o quão realmente é importante essa informação que o Vegapunk está jogando para a gente. E como alívio cômico, nós temos os piratas dele perguntando quem é que seria mais forte, esse tal de Joy Boy ou seu capitão. E óbvio que o Damaru responderia, bom, isso não é nem justo, afinal o Joy Boy está morto. De fato, ele tem um ponto. Voltando para a Ilha do Futuro, nós vemos o Vegapunk continuando com a sua narrativa enquanto todos os marinheiros ali presentes estão também chocados. Dá para ver ainda que o cerco ainda está montado e que ninguém saiu correndo com medo do chapéu de palha ou dos gigantes. Embora, mais uma vez, eu vou ter que dizer que essa força da marinha é a mais incompetente possível. Eles estão atirando num robô que não sofre dano, não foram capazes de prender o Yonkou enquanto estava dormindo e permanecem apenas cuidando do almirante que está em depressão eterna. Enquanto toda a armada do governo está parada, observando e ficando surpresa, nós somos levados para uma cena onde nós temos nossos queridos Dory, Brog e Luffy fugindo do ancião Walkry na sua forma de javali. E ali, eles não estão comentando, nem fazendo nada, nem lutando, mas nós ouvimos o Vegapunk continuando com o que ele tem para dizer. Para explicar o porquê que Joy Boy era chamado de pirata, primeiro, eu preciso falar sobre o século perdido. Só que eu apenas li uma pequena parte dos ponegrifos. Isso aqui é interessante, pessoal, porque confirma mais uma vez que realmente o Vegapunk teve acesso a grande parte dessas pedras. Não só através do sol que está escondido possivelmente em El Barf, como também por outros métodos. Ele utilizou toda a influência que ele tinha do governo para conseguir cópias, principalmente das Pedras Azuis, que contavam essa história. Então, bobo, ele nunca foi. Ele estava sempre traindo o governo em prol da ciência da evolução humana. Continuando, ele disse que os ponegrifos são os registros de uma grande batalha que aconteceu durante o século perdido. E o inimigo que Joy Boy estava enfrentando é o atual governo mundial. Ao dizer essas palavras, nós podemos ver a reação de dois dos gurus seis. O primeiro é do Walker, que está gritando o nome do Vegapunk desesperado enquanto corre atrás do Luffy, do Dory e do Brog. E o segundo é uma cena bem badass, assim, que do ancião Marcos Mars andando no laboratório enquanto emana a haki do rei, fazendo com que os Dendemushis desmaiem. Afinal, eles são seres vivos. E aqui, mais uma vez, uma prova de que muitos estavam argumentando que não, os gurus seis podem ser fortes, mas eles nunca vão despertar Raul Shoku. Tá aqui a prova. Pelo menos Marcos Mars e o Walker utilizaram essa habilidade. Afinal, eles são sim seres com vontade de dominarem o mundo. Eles não só têm o título de conquistador, como eles realmente conquistaram o mundo durante esses últimos 800 anos. Então, pra mim, era muito óbvio que eles possuíam Raul Shoku. Continuando com o que o Vegapunk dizia, ele fala que, pra ser mais preciso, os inimigos que Joy Boy enfrentavam eram um exército aliado que constituía de 20 nações, que mais tarde seria chamado de governo mundial. Em outras palavras, Joy Boy e o seu bando eram tão poderosos que realmente foi necessário essa aliança pra tentar lutar contra ele. Enquanto o Vegapunk está dizendo essas palavras, nós podemos ver ao fundo a imagem de alguém utilizando um possível Gear 5, lutando contra várias pessoas que possuem uma coroa para ilustrar. Ou seja, sim, ali nós vemos o primeiro Joy Boy, só pra deixar claro mais uma vez, Joy Boy não é o nome da pessoa, e sim o título daquele que trazia alegria para todos no mundo enquanto essa guerra acontecia. Então, nós temos aí esse sujeito utilizando o Gear 5. Aparentemente, nós vemos a forma padrão mesmo que Luffy utiliza, embora não dá pra gente analisar uma vez que estamos vendo apenas silhuetas, lutando contra esses reis, essa aliança que mais tarde veio se chamar realmente o governo mundial. Se esse governo tinha um propósito bom ou ruim lá no começo, não sabemos, porque o próprio Vegapunk diz que não tem como dizer se as ideias dos dois eram boas ou ruins, apenas que houve realmente essa divergência nos conceitos e que eles lutavam para provar que estavam certos. Afinal, esse é o conceito de guerra, não é mesmo? Nós temos um lado que quer provar o seu lado, temos outro lado que quer provar o outro lado. Quem ganha, normalmente, é o correto. Interessante também que nesse quadro em específico, Oda preferiu não mostrar quem eram as silhuetas dos aliados de Joy Boy, ou quantos eram, porque senão a gente poderia ver ali um elefante, iríamos associar com Zunisha, ou até mesmo um robô gigante, iríamos associar com essa criatura que despertou agora, então ali nós vemos realmente só o guerreiro da libertação lutando contra esses 20 reis. E falando no grande elefante, olha só quem é que está assistindo essa transmissão enquanto está sendo passada em Zou. Ele mesmo, Zunisha, também está ouvindo com uma expressão séria, e nós só podemos ver aqueles três pontinhos passando no seu balão de diálogo. Enquanto isso, lá em Zou, nós estamos vendo o Carrot e o Wanda junto de todos os mosqueteiros de Nuarashi, que provavelmente agora é os mosqueteiros de Wanda, utilizando as mesmas roupas dele. Agora, realmente, a Carrot está mais princesa, mais líder dos minks, digamos assim. E na sequência, nós vemos a reação de alguém que também nós não vemos há muito tempo, enaltecendo mais aquela ideia de quão importante essa informação. Mais uma vez, eu vou bater bastante nessa tecla Fox e os piratas do Fox. Aparentemente, boa parte da tripulação não existe mais, porque a gente só consegue ver realmente o Fox, o Porsche e o Hamburg. E como de se esperar, eles não estão levando nada a sério. Afinal, é o Fox, não é mesmo? Voltando mais uma vez para a Ilha do Futuro, nós vamos para a cena onde a Estusse está na sala de controlo, onde ela consegue controlar o Domo Fronteira. Lá, ela está, além de cuidar do Caco, dando as ordens e também tentando desativar a barreira para que os chapéus de palha possam fugir. Porém, o Edson mais uma vez entra em contato com ela e diz para ela fugir o mais rápido possível, uma vez que a barreira que eles têm não servem de nada contra os Gorosei. Realmente, quando eles falaram que meu Deus, vamos colocar o Frontier Dome em 100% para impedir que os demônios que controlam esse mundo invadam, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. E com razão, porque nós vemos que agora eles entram e saem como se não valesse de nada. Afinal, eles se ferem e depois eles se regeneram. Contra um poder desse, nenhum tipo de barreira padrão que cause dano realmente vai ser eficiente. E olha que nós já estávamos pensando em produzir um vídeo tentando analisar quem é que sacrificaria, que ficaria para trás, e nós colocamos Edson e Stuss nele. Porém, se ela realmente decidir seguir o conselho do Edson, vamos ter que diminuir uma pessoa dessa lista. Continuando, nós vemos que o ancião, o J. Garcia Saturn, ainda está dentro do laboratório também, procurando o Dendemush de transmissão. E nós vemos que, finalmente, Zoro e Jinbei aparecem, depois de alguns capítulos também sem aparecer. Afinal, o Solador está bem cansado e não consegue se mexer, ou eu diria que o Tritão só está segurando ele para que ele não se pere, que eu acho que é uma excelente ideia. Logo, na sequência também, nós vemos o grupo da Nami, a navegadora está dizendo que todos precisam correr o mais rápido possível, porque todos os navios da marinha e os Gorosei estão se aproximando do navio do gigante, e eles precisam chegar lá antes que eles sejam impossibilitados de fugir. Muito bem, Nami, você está dando as ordens nesse momento tão tenso, e ainda conseguiu sobreviver ao ataque da Aranhona que ignorou vocês. Voltando para a cena da Estúcia, depois que ela refletiu um pouco sobre o pedido do Edson, ela meio que vira para o Caco e faz um monólogo porque o Girafudo não está nem aí para o que ela está falando. Ela diz que não sabe o que fazer, afinal, agora que o Stella se foi, ela perdeu o seu propósito na vida. Olha, eu diria que é uma bela de uma cena dramática, pois, de alguma forma, o Stella foi muito importante para ela e para outras pessoas, eu não sei se há algum outro clone além dela, e, enfim, o ponto é, se algum dos outros Vegapunk sobreviverem, eles ainda vão ter meio que o cérebro do Stella, ou pelo menos as memórias, caso o Punk Records também saia vivo dessa, ela vai poder continuar tendo o propósito da vida de seguir os sonhos e os passos do cara que a criou. Continuando, vamos para uma cena que muitos de vocês queriam ver a conclusão, que foi quando Oi e Mukaichi seguraram o Natsujuro para que Bonnie pudesse atacá-lo naquela forma gigante dela. Obviamente, o que vocês imaginariam que aconteceria? Nada, não é mesmo? Porque o ancião simplesmente se livra dos gigantes e tenta atacar a Bonnie, porém, mais uma vez, seja sagrado Frank, consegue salvar a pequenina antes que ela fosse atingida e, possivelmente, esse ataque faria com que ela fosse de F. Só que parem para prestar na potência do corte do Natsujuro. Isso foi tão poderoso que, mesmo todo mundo desviando, foi suficiente para que cortasse aquela imensa cabeça que tem na frente do navio dos gigantes. E olha que eu estou imaginando que isso não é nem metade da força que ele tem. E não para por aí. Aparentemente, o Gorosei Cavalão ficou muito bravo com o que acabou de acontecer e está perdendo a paciência porque o Vegapunk não cala a boca. E à medida que o cientista vai desenvolvendo o seu discurso em uma épica página, nós vemos o Natsujuro pulando no céu e utilizando o maior corte que eu já vi alguém utilizar nessa obra, maior, talvez, do que o próprio Zoro vs Pika. Ele corta Egghead no meio. Não a ilha em si, mas sim aquelas nuvens que separam o Labo Phase e o Fabio Phase. Fazendo com que todos os agentes da Cypher Pool que estavam presos lá dentro e todos os serafins comecem a cair no chão. Um único corte do ancião foi suficiente para cortar uma ilha do céu inteira pela metade. Apenas absorvam essa informação e sintam do porquê que muitos aí estão teorizando de que o Gorosei e também eram o Vinatujuro. É, se não uma sorte, o segundo mais poderoso de todos eles. E sim, será um oponente muito digno de enfrentar o Zoro antes que o soldador possa enfrentar o Mihawk. Outra coisa que é muito importante mencionar é que mesmo que todos ali estejam caindo, inclusive os serafins, percebam que eles, tanto o S-Bear, S-Shark, S-Snake e S-Hulk, eles permanecem naquela bolha de Kairosek. Ou seja, eles ainda não estão livres para lutar. O que, caso aconteça, a situação para o Chapéu de Palha vai ficar muito complicada. Porque tirando o S-Bear, que tem a aparência do Kuma, eu acredito que os Gorosei tenham realmente prioridade no chip de comando. Ou seja, se eles conseguirem realmente quebrar essa bolha, ah, eu não sei como é que eles vão fugir, não. Vai ter que realmente mais alguém chegar nessa ilha para salvar o Chapéu de Palha. Com isso, o discurso do Vegapunk continua. O século perdido terminou com a derrota de Joy Boy. Entretanto, como marco da sua queda, essa batalha deixou um dano irreparável no nosso mundo. O nosso mundo atual é feito de maneira diferente. Afinal, nós precisamos nos mover de uma ilha até a outra. E isso é um problema, porque navegar é muito complicado. Fazendo assim com que um grande número de pessoas da nossa era tenham conhecimento limitado e muito possivelmente só vão conhecer a cultura da sua própria ilha. Enquanto o cientista diz isso, nós vemos mais algumas reações aleatórias de algumas pessoas e até somos levados para a ilha Shimotsuki, onde Koshiro está escutando tudo o que está acontecendo, enquanto nós vemos novas crianças treinando no estilo Shimotsuki. Continuando mais uma vez com o discurso do cientista, ele diz que tudo isso de termos acesso apenas à cultura da nossa própria ilha é um senso comum da atualidade. Mas isso não se aplica a um mundo que existiu centenas de anos atrás. Ele diz também que podemos assumir que o nosso mundo costumava ter vários continentes muito, muito tempo atrás. Mas a catastrófica mudança climática que aconteceu durante o século perdido fez com que todo mundo ficasse submerso em 200 metros de água. As ilhas que todos vivem atualmente são apenas meros fragmentos daqueles continentes que costumavam existir. O mundo que existiu há mil anos está agora submerso nas profundezas do oceano e não tem como ser encontrado. Enquanto o Tio Punk está falando essas palavras, mais uma vez o Oda desenha um belíssimo quadro que pega quase que as duas páginas mostrando a civilização antiga submersa onde vários peixes estão passando. Diversas construções ali presentes nos remetem realmente a uma sociedade tecnológica como nós já sabemos. Continuando, óbvio que o Oda não deixaria de nos levar mais uma vez para eles. Quem você pensa que é o exército revolucionário lá na ilha de Kamabaka? Estamos esperando o Dragon entrar em ação até hoje e ele continua aí, ó... Pô, não sei quantos capítulos, pelo amor de Deus, que o Kuma realmente foi para o Marihua, o Dragon está lá parado sem fazer absolutamente nada e olha que os Gorosei não estão mais na Terra Sagrada. Mas deixando isso de lado, nós podemos ver que todos realmente estão assim, ó, perplexos. E o Sabo está bem sério, porque possivelmente ele está associando tudo que o Rei cobra disso para ele para falar para Vivi e para Luffy que todos eles são de... Agora ali o Imperador das Shamas está começando a fazer essas conexões e se eu tivesse que chutar, se preparem, porque eu acho que ele vai se mover muito antes do que o Dragon. Além do Reino de Kamabaka, também nós vemos Kokoyasu Village, onde nós temos a Nojiko e o Genzo conversando sobre tudo isso que está acontecendo. Obviamente, a irmã da Nami apenas diz que depois o Genzo pode falar para ela o que aconteceu, porque ela tem coisas mais importantes para resolver. Depois disso, somos mostrados a ele de Jaya mais uma vez que não importa o que o Vegapunk fala, não importa que tipo de dados ele é presente, eles vão continuar rindo dos sonhos das pessoas. Afinal, esse é o povo mais negacionista que existe na face da Terra. Depois também somos levados para o Reino de Sakura, onde vemos o Dalton e a Doutora Kureha ouvindo a toda a mensagem que o Vegapunk está dizendo e a velha que, assim, eu não sei se existe gente mais velha do que essa velha, ela está finalmente rindo e dizendo que existem coisas interessantes no mundo. Também podemos ver os ex-integrantes da Baroque Works, ou seja, Miss Golden Week, Miss Merry Christmas e Miss Valentine numa ilha onde o novo Spider Café está localizado. Lá naquela ilha, as pessoas estão olhando para a montanha e dizendo que não conseguem acreditar que aquele pedaço de pedra ali tinha mais de 200 metros de altura no passado. Afinal, matemática básica, né, pessoal? Ou seja, se o mundo afundou 200 metros, significa que aquela montanha lá era 200 metros mais baixo, ou seja, 200 metros mais alto. Fez aí a matemática na cabeça, ficou confuso? Não, nem pra mim. Então, aceita aí apenas isso. Vegapunk, então, continua se perguntando do porquê que o nível dos mares subiu durante aquele período. Ele diz que uma pessoa normal assumiria que tais calamidades normalmente acontecem por conta de desastres naturais. Mas, depois de pesquisar, ele diz que é impossível que algo nessa escala tenha acontecido em um mero intervalo de 100 anos. E então, ele conclui que essa calamidade foi causada por seres vivos. No jornal World's Economy, nós vemos o Morgans completamente fissurado e alucinado por tudo que isso que o Vegapunk está dizendo. Imaginem só pra um jornalista a quantidade de informação que você pode pegar, manipular e jogar para as pessoas quanto que ele não lucraria. Então, eu realmente entendo o lado dele e fico até surpreso que ele já não começou a escrever coisas enquanto o Vegapunk está dizendo e ele já estava ali manipulando e dizendo. Mas, ele simplesmente fica calado porque a Vivi coloca a mão na boca dele que ela quer ouvir. Afinal, ela também é uma pessoa inteligente assim como o Sabu está começando a entender todos os mistérios do mundo e possivelmente vai ser importante para o papel que ela tem que desempenhar. Vegapunk, então, continua dizendo que quando ele detectou esse aumento no nível do mar que aconteceu em todo o mundo ele chegou a uma conclusão a uma razão e a uma identidade. Só pela expressão seguinte dos Gorosei Mars, Saturn e o Walkry nós sabemos que vem uma bomba por aí. Estejam preparados porque estamos chegando no final do discurso do Tio Punk. Ele diz o seguinte as armas ancestrais que foram responsáveis por afundar o mundo 800 anos atrás ainda existem nos dias de hoje e elas estão esperando o dia que serão utilizadas novamente. Com isso, vocês podem dizer uou, calma não é nada de inesperado porque se estamos falando das armas ancestrais Poseidon, Uranus e Pluton nós sabemos a importância que elas têm afinal, inclusive nós descobrimos a localização de Pluton no final do arco de Wano que está submessa na antiga Wano lá de 800 anos atrás e ela só será reativada quando Momonosuke decidir que está na hora de abrir as fronteiras. pensando nisso se essas armas ancestrais realmente serão colocadas em uso como nós já teorizamos aqui no canal várias vezes nós temos a princesa Shira Rocha que no momento ela é aliada do Chapéu de Palha e nós temos também Pluton ao lado do Chapéu de Palha porque nós temos ali a decisão de Momonosuke por trás disso deixando então só a arma ancestral Uranus que segundo teorias recentes a Mother Flame está sendo utilizada para alimentar essa arma e essa arma deu aquele raio sagrado que destruiu Luluzia. Pensando nisso nós temos ali ó dois a um mas vamos lembrar que Karibol tem a informação sobre a localização de Pluton e ele estava lá na Ilha dos Tritões quando ele descobriu que Shira Rocha é Poseidon e onde é que está Karibol com Van Oga e Catarina Devon indo até Márcio de Tite mais conhecido como Barba Negra revelar essas informações nesse ponto nessa guerra aí entre dois lados talvez nós tenhamos ali um terceiro lado e isso é muito importante porque Vegapunk está dizendo nesse exato momento que essas armas serão utilizadas então talvez cada lado tenha uma arma para utilizar guardem esse pensamento porque nós estamos agora indo para Marihua para aquela sala das borboletas onde nós vemos o Soberano e Munerona brincando com uma borboleta e pela primeira vez em muito tempo nós vemos um Close em seu rosto porém infelizmente uma silhueta Vegapunk então conclui dizendo em outras palavras a grande guerra que aconteceu durante o século perdido ainda não terminou e graças a essa afirmação nós vamos puxar tudo o que está acontecendo e eu vou ter que dizer com pesar no coração One Piece está chegando ao fim porém diante de todo o discurso estamos nos encaminhando para a guerra final e essa guerra final será importante obviamente teremos ali um arco que irá preceder tudo isso talvez até mais rápido do que Agui Red então comentem embaixo sobre as suas impressões sobre o capítulo 1115 se realmente fez o seu cérebro dar essa mexida e esse comentário que eu fiz sobre as armas ancestrais estarem direcionadas a uma pessoa de cada e com a introdução do Barba Negra que será a grande anomalia do mundo pode ser que essa guerra de dois lados se torne de três e quem sabe até possamos ter um resultado inesperado é muito importante que você comente aqui as suas impressões sobre esse capítulo e não esquece de se inscrever e deixar o like se você chegou até aqui porque foi uma análise bem completa onde a gente passou por todas as páginas e tentamos ali extrair o máximo do pensamento do escritor deixa aí nos comentários também se eu deixar escapar alguma coisa e a gente se vê no próximo vídeo a cheira falando vazando eu fui e não esquece Tchau.